Olá você amigo, amiga, mais uma vez nós estamos aqui com o programa Medicina e Destaque, trazendo para você curiosidades, trazendo para você profissionais que se destacam no estado de Alagoas e no país também, porque aqui é uma fonte de pessoas, de competências extraordinárias, profissionais que se destacam, são referências no nosso país. Alagoas produz essas pérolas que exercem a medicina com tanta beleza, com tanto entusiasmo. E é exatamente isso que se propõe esse programa, trazer essas pessoas aqui e trazer também curiosidades e conhecimentos da nossa ciência hipocrática, da nossa ciência que é milenar a medicina. Cada convidado traz aqui as informações que às vezes você conhece, mas conhece de longe. Nós aqui no nosso programa, nós nos aprofundamos. O programa de hoje, ele é revestido de uma informação, de um tema que talvez você já ouviu falar, mas você não tem conhecido assim tão profundamente. Bioética, esse neologismo bio e ética, ética da vida. Então, nós trazemos hoje o nosso convidado especial, o cardiologista doutor Alfredo Aurélio, que nos dá a honra de estar aqui presentes, grande cardiologista. Alfredo, mais uma vez aqui, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Obrigado, Gesso. O prazer é todo nosso. Você nos deixa muito confortáveis e prazerosos em conversar. E os seus telespectadores é que ganham com esse programa seu, que visa essa democracia de conhecimento para toda a população. E como é que você tem andado aí na cardiologia, operando muito? Não, estamos operando, atendendo. A cardiologia é uma paixão, né? E isso a gente não deixa. Não deixa nunca. A bioética, como é que tem entrado assim na sua vida? Bem, a bioética, você tem um paralelismo nisso na minha vida. Porque você e outros alagoanos, há uns 10, 15 anos atrás, começaram a divulgar e a debater e discutir o tema bioética, né? E a bioética é uma ciência, a gente ainda não consegue definir ela como uma ciência, mas ela é uma disciplina. É um conjunto de conhecimentos. É um conjunto de conhecimentos, de multi-ciências. Multi-disciplina. É que apaixona. Verdade. Porque a gente discute as questões limítrofes entre a vida e a ciência. Isso, dentro de um perfil ético, né? Dentro de um perfil ético. Inicialmente, era apenas para os cuidados, com assistência à saúde. E a gente, hoje, alargou a definição. Envolveu a vida. A vida humana. Como um todo, né? Humana. Não só humana, mas animais. Hoje já envolve também o meio ambiente. A vida na terra. Perfeito. Como é que nasce a bioética para os nossos telespectadores? Nasceu onde e como? Bem, a história da bioética, ela tem as raízes logo após a Segunda Guerra Mundial. Em que sentido? Onde os conceitos que consolidam a estrutura da bioética nascem. Por exemplo, os direitos humanos. Principalmente pelos crimes ocorridos durante a guerra, realizados pelos médicos nazistas a trabalho de Hitler. Ah, nos campos de concentração. Nos campos de concentração. Inoculação de conteúdo sifilítico em homens para ver simplesmente como era a história da doença, a história natural da doença. As lobectomias. Então, após o julgamento de Nuremberg, se disciplinou mundialmente, isso tornou norma em todos os países, que para se fazer pesquisa médica, se teria que ter alguns critérios. Então, isso começou a andar, mas o primeiro uso do termo bioética no mundo deve-se a um bioquímico que trabalhava com câncer nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, que ele achava... Van Hansel e Potter, né? Van Hansel e Potter. Com o seguinte livro, Bioética. Primeira vez que no mundo científico, na literatura mundial, há um emprego desse termo. Inclusive, com a edição do livro Bioética, que tem Beauty to the Future, ou seja, a bioética... Beauty to the Future, a ponte para o futuro. Para o futuro. Esse livro foi o marco e vamos completar em 2021 50 anos desse livro. Então, está nova, né? A ciência... Uma ciência nova, mas... Se diz que a ciência, mas assim... De forma impressionante como ela cresceu, ao ponto de se misturar com normativas de alguns países no mundo, de tanta importância. Por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais de medicina, que delineiam a formação dos médicos, por exemplo, dos enfermeiros, dos advogados, dos assistentes sociais, têm logo nos seus primeiros artigos a seguinte assertiva. Os egressos de tal curso devem estar formados, orientados e com o norte para os princípios da bioética. O Brasil, ele... Acolheu bem? Ele acolheu bem essa bioética principialista, que já é de 1979, de Tom B. Champs e James Tildes. Ele faleceu há pouco tempo, né? O Hansel e Potter... Não, o Hansel e Potter... O Hansel e Potter faleceu em 2011. 2001, perdão. E o Bechamp, um pesquisador do Instituto de Ética, do Kennedy, Instituto de Ética nos Estados Unidos, morreu recentemente. Recentemente, inclusive, eu participei de um congresso em São Paulo, no Instituto Oscar Freire, ao lado da nossa queridíssima, que já foi também, Sra. Maria Tereza Pacheco. E eu participei de uma mesa lá. Tem até umas fotografias, esqueci de trazer para mostrar para o telespectador. São uns que lutaram. Mas são pessoas, assim, que contribuíram muito na questão da pesquisa científica. É uma referência da bioética, é aquela grande pesquisa do nosso dos Estados Unidos, lá em Tennessee, onde se fazia pesquisas com negros, portadores de sífilis, e que deixavam essas pessoas sem tratamento. E já tinha penicilina, né? E já tinha penicilina. O maior escândalo é de pesquisa médica dos Estados Unidos. Depois disso, a coisa mudou. O presidente Kennedy se dobrou e pediu desculpas à comunidade científica mundial, né? Mundial. Com relação a essa pesquisa tão catastrófica, que não é aceita em nenhuma instituição que trabalhe a verdadeira pesquisa científica. Mas, como você estava falando, é uma ciência, é um conjunto de conhecimentos que tem como norte alguns princípios, né? E que princípios são estes, assim? A bioética da América Latina, ela absorveu esses conceitos de Bechamp e Schilders. Embora a tendência hoje seja uma bioética contextual, circunstanciada. Cada caso é um caso. Mas os princípios, eles vão andando com todo o mexer da bioética, que são os princípios da beneficência, ou benevolência, onde nós temos que sempre fazer o bem, aplicando a ciência, temos que fazer o bem. E aí tem muitos panos para as mangas sobre esse princípio da beneficência, né? O da não-maleficência, que é de evitar com a aplicação da tecnologia e da ciência, o dano. O da justiça, ou seja, que a ciência realmente tem que abranger a todos e não ser seletiva. A ciência, ela vive para a humanidade. Pelo menos, é esse o lema filosófico, o lema moral. E o da autonomia, onde a ciência pode utilizar o ser humano, mas tem que haver uma concordância. Um consentimento. Um consentimento. E isso, do ponto, na área médica, traz uma série de desdobramentos que hoje a prática médica não pode viver sem esse princípio aflorado. Esse duplo respeito de consentimento, né? O consentimento do profissional e o consentimento do paciente. Do paciente, perfeito. Não é simplesmente o médico dizer, eu vou fazer... Não, é a orientação e informação do profissional. Isso. E o consentimento, claro, do paciente ou familiar, que é, na verdade, o termo que a gente chama na prática médica, termo de consentimento livre e esclarecido. Antes era informado, né? Bastaria você informar, mas não. Você tem que esclarecer. Você vai fazer uma cirurgia, uma... Diz aí uma cirurgia da cardíaca. Um transplante, né? Um transplante. Um transplante. Não é simplesmente você tirar o coração de outro e colocar no receptor. O receptor tem que... Sim. Dar o consentimento. Se quer receber mesmo, não. O consentimento. Estar ciente de todos os problemas que pode ter com aquilo. Até para ter a opção de dizer, eu não quero. Isso. Isso é a busca da autonomia plena, né? Que é quase... A gente busca isso, mas não dá para ter. Mas é um outro detalhe em relação à origem. No Brasil, grupos foram... Se formando? Se formando. Mas o Conselho Federal de Medicina, ele abraçou essa causa e foi uma das primeiras instituições formais que abraçou o tema e que hoje, através do CFM, tornou o estudo e o aperfeiçoamento na bioética uma maneira muito democrática. Nós, por exemplo, somos doutorandos em bioética na Universidade do Porto, por conta dessa democratização de estudo. Isso. Então, o Conselho Federal deu esse pontapé inicial, tendo como justificativa a extraordinária aplicabilidade da bioética na medicina. Perfeito. Não é? Embora a gente tenha que deixar claro para o seu telespectador que não é só na medicina. Isso, é. É em todas as áreas. A gente está falando de instituição e o corpo, né? Perfeito. Obviamente, se estende a todas. Participei, junto com a professora Irinalva e muitos outros, da formação do primeiro comitê de bioética aqui em Alagoas. Então, a resolução que nós temos de 196, o nosso comitê foi formado em 97. Eu acredito que um dos primeiros comitês de bioética, de ética e pesquisa, aconteceu na universidade. Eu tive a honra de participar desse. Em 97, em 94, nós participamos do segundo congresso internacional de bioética, lá na Argentina. Imagina, imagina a minha aventura, sair daqui sozinho, eu e Deus, não vou só, sem hablá-lo espanhol muito bem. E participamos, foi aí que eu vi o nascer o FVC da bioética e como ela atrai. Porque você, ao conhecer a bioética, você é chamado a participar, de uma forma ou de outra. Ou como pesquisador, ou como sujeito de pesquisa, ou como aquele que participa de um comitê, ou como aquele que atua nas áreas de saúde, mas estava chamando a atenção nesse comitê, tinha até um arquiteto. Mas o arquiteto tem, sim, lá no design da casa, você tem que fazer um arborizar, uma área de ventilação, para trazer para o ser humano benefícios e não malefícios. Para a urbanização das cidades. A qualidade de vida, isso a cada dia está mais sedimentado, que há uma necessidade de se planejar uma melhor estrutura de convivência entre as pessoas. Nós estamos falando aqui de uma bioética intermediária, mas nós vamos, e eu faço a pergunta, dessa bioética no início da vida, que questões são relevantes para a aplicabilidade da bioética? A bioética, para a discussão, ela é um leque inesgotável. Acho que a cada dia vai surgindo. É um ramo de estudo, essa disciplina que não sabemos onde é que vai dar, dada a quantidade de artigos, revistas, grupos, congressos, encontros sobre o tema. Mas os temas mais importantes na bioética são, assim a gente podia enumerar pelo menos 12 no momento, mas seria, no início da vida da gente, primeiro a questão do projeto Genoma Humano e da manipulação genética. Onde hoje a gente consegue identificar losses no DNA, que são capazes de desenvolver doenças, de ter tendências a algum fator importante. Isso é bom, porque nós podemos, através da terapia, da alteração, alterar a possibilidade de se ter uma doença grave durante a sua vida. Mas há também outros problemas. Os problemas de busca da terapia para se ter olho azul, ter pele clara, cabelos loiros, né? E aí é uma questão de bioética, porque se a gente pode também escolher esses adjetivos, essas qualidades para as pessoas que irão nascer. Uma grande questão, um grande estudioso da bioética fala é, se a gente consegue escolher os filhos... Modificar, geneticamente. Modificar, e seria uma democratização de dizer como a vida será, se esse pai que escolheu esse filho for um mau pai, tratar mal o filho, espancar o filho, o filho depois, nessa visão de liberdade, pode dar fim a esse pai que faz mal a ele? Porque esses dilemas são dilemas da bioética. Então, ao se oferecer à humanidade uma possibilidade, temos que ver as consequências. Toda a ação, né? Toda a ação tem uma consequência. Uma reação contrária e assim por diante. Existem também outros temas que não poderíamos descartar aqui no dia de hoje, dentro da bioética do início da vida, que é a questão da pesquisa com células-tronco. A pesquisa de células-tronco é um, nesse lado que nós estávamos falando, é um do lado bom. Que há uma norma, há uma lei brasileira, chamada a lei de biossegurança, foi promulgada e publicada ainda, acho que no primeiro governo do Lula, em 2004, eu acho, acho que foi isso, é que ela disciplina de uma maneira razoável os pesquisadores a ter acesso a células-tronco. Senão tem que ter um corte dessa liberdade, né? Porque senão alguém vai brincar de ser Deus, né? Nesse sentido, há um amplo espaço para pesquisas e a possibilidade de terapias com a manipulação genética. Mas tem a grande questão dos projetos de fazer robô, não é robô, mas fazer uma escala de homens iguais. Isso aí já entra na discussão da eugenia e que isso é proibido. Imagina, se você faz esses homens iguais, você poderá fazer homens bons ou homens programados para matar. Sim. Então, até isso. Hoje, a genética está para a pesquisa científica como o átomo, as pesquisas atômicas estavam para a construção da bomba atômica. E, de repente, alguém resolve fazer o mal utilizando essa pesquisa. É. Partindo do homem, tudo pode... Pode acontecer. Mas eu acredito que toda a comunidade científica no mundo tem centrado, assim, um grande respeito aos comitês de pesquisas, né? E isso junta com as grandes revistas, as grandes publicações que não aceitam uma pesquisa realizada sem que passe por um comitê de bioética e de ética em pesquisa. Isso é muito bom, né? É, a pesquisa é outro lastro da bioética, né, que se viu de base para a confecção das leis nacionais. Nós temos leis sobre pesquisa em ser humano e animais também muito aperfeiçoadas, que cabem tranquilamente para a execução dessas pesquisas no Brasil. São invejadas, inclusive, em outros países. E o fortalecimento desse sistema de pesquisa, né? Do Conselho Nacional de Pesquisa, dos comitês de ética em pesquisa. Em Alagoas, nós temos alguns comitês de ética em pesquisa, que já tem uma produção bastante importante. Já tivemos membros alagoanos na Comissão Nacional de Pesquisa. E isso é importante. Em outras áreas, professor, nos transplantes, na AIDS, por exemplo, a bioética teve uma grande contribuição em relação ao respeito, aos pacientes, ao sigilo. Os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos. A bioética, ela está envolvida nisso tudo. A bioética, ela traz o conflito existente no caso concreto. Ela traz esse conflito para se debater. Seja com as instituições, sejam com profissionais, sejam com o Estado. E o que a gente espera é que esse debate seja maior com os governantes dos estados e das nações. O Conselho Federal de Medicina tem uma recomendação, 8 de 2015, 4 anos atrás, que recomenda que todas as instituições de assistência à saúde, elas tenham o seu comitê de bioética, que é exatamente para ser um centro de consulta para dilemas do dia a dia. E que não são poucos, né? Não. Envolve desde a pequena relação médico-paciente, onde há uma falta de respeito à autonomia do paciente, ou então quando se use uma forma constrangedora ou coercitiva para que o paciente venha aceitar uma pesquisa ou um procedimento. Por exemplo, um paciente que tem uma gangrena, tem um pé diabético, tem uma gangrena e precisa de uma amputação e chega numa emergência, é o único tratamento, o único tratamento é a amputação e o paciente não quer. Imagina, está com a perna toda assim anosada, com necrosis, já tem caído o tecido. E aí qual a conduta? O médico faz anestesiar, faz o paciente dormir, amputa e quando ele acordar já está tratado ou respeita essa vontade do paciente que diz que não quer ficar, entre aspas, aleijado? A cada dia, essas questões ou similares estão ocorrendo e a cada dia há uma tendência, Gesso, para se haver o respeito a essa autonomia. Lógico, quando a morte está envolvida, os diplomas legais que nós temos nos obrigam a, pela morte, fazer tudo. Mas isso em prol da solidariedade, que é um princípio ótimo, de quarta geração, de princípios importantes para a convivência em sociedade. Mas, no entanto, ao se buscar esse princípio, se desrespeita esse princípio individual da pessoa. E aí a família entra como um integrante no debate. As comissões de bioética, ou comitês de bioética, são exatamente para dirimir essas questões. Apenas a título ilustrativo, nós, trabalhando com transplante cardíaco, nós tínhamos, me lembro muito bem isso, isso se tornou um trabalho, levamos para o congresso de bioética, foi convocado para disputar a melhor premiação, em que o paciente, o primeiro colocado da lista de transplante, tinha sido preso por uma tentativa de homicídio. E surge o doador. E, ao surgir o doador, ao tentarmos o contato, está preso. O receptor. O receptor está preso. E, no afano de tentar não perder os órgãos, que requer tempos fixos para ter melhor os órgãos doados, a gente, é só interromper e colocar o telespectador também nessa situação. Imagina, é uma fila de transplante, o receptor está preso, ele tem uma cardiopatia, que não iria, não respondia aos tratamentos. Uma cardiopatia terminal. Terminal. Necessitando de um coração, o primeiro da lista. Aí pergunta a você. E é preso. É preso. Porque tentou matar uma pessoa. Isso. Uma tentativa de homicídio. É o primeiro da fila. Você autorizaria ele a receber ou não esse coração? Dilema para a bioética. Dilema para a bioética. Bioética, mas... E a bioética, ao debater isso, ela busca as normas existentes. E a gente poderia até ter escorregado e chamado o segundo da fila. Que estava apto, estava em casa. Isso. Mas, com essa visão, primeiro normativa, porque todos nós temos direito à saúde. Seja preso, seja livre. E sendo na lista formal, oficial, de transplante que existe no Brasil, nós tivemos que ligar para o chefe da polícia da capital, secretário de segurança. Ninguém conseguia saber o que fazer, porque é a primeira vez que acontece isso. E a gente consegue levá-lo sob custódia, ou seja, com policiais ao lado, ao hospital. E uma cena extremamente interessante, porque era o preso chegando ao hospital, acompanhado de policiais, na verdade, pagando por um delito social reprovável, mas, entrando no hospital para receber uma das terapias mais de alta complexidade. E cara, né? Pelo Sistema Único de Saúde. Entra no hospital para receber um coração doado, de graça, por um familiar que já sofre. E a gente tem que colocá-lo, fizemos o transplante, o doente saiu bem, teve alta para casa. Esse, infelizmente, depois de alguns anos, morreu porque não aderiu ao tratamento medicamentoso. Mas o sucesso da cirurgia, a alta hospitalar, esse caso é muito emblemático. Não há um relato desse caso no mundo todo, de que o doente saiu da prisão para ganhar um coração. Isso é um caso emblemático, um caso de bioética. E olhe como a bioética consegue discernir as coisas. Se nós tivéssemos transplantado o segundo, a família do primeiro entrava com a ação no Ministério Público e nós descrendeciaríamos o hospital, descrendeciaríamos a equipe de transplante, por todas as consequências. Mas aí o que está posto não é o medo do descrendeciamento, o medo de qualquer ação judicial. O que está colocado aí é a questão ética. A ética não é para você mostrar para os outros, mas é a sua consciência, quando você chegar em casa. Ele era o primeiro da fila e tem que se respeitar. Quando nós participamos das primeiras aulas lá no curso da bioética, se chamava a atenção de que uma máquina de fazer diálise chega em uma cidade, na década de 40, onde poderia fazer duas diálises por dia. Então, quem é que você ia chamar? Escolher. Era o empresário que pagava todos os impostos, era o negro que na época era o racismo, está certo? Era o desempregado, era o branco. Como é que você ia gerenciar? Fazia um sorteio? Era o mais grave, o menos grave? Então, entra aí a questão bioética. A ética, esse comitê se propõe para tomar essa decisão. A ética seria a discussão da morte. E aí entraria numa questão que hoje o Brasil, a gente vê todos os dias nos telejornais, que é a mistanase, é um conceito que vem também da bioética. É escolher quem vai para a UTI, escolher quem vai. Então, a bioética, ela traz o conhecimento, o conhecimento das ciências propriamente ditas, o conhecimento das leis... Todo ordenamento jurídico? Para poder discutir, seja com quem for, com o Estado, com a instituição, com o profissional, discutir e colocar. A gente deve frisar que esses comitês, eles são multifacetados e de pluralidade. Nenhum comitê de ética em pesquisa pode deixar de ter um cidadão comum dentro. Exato. Pode ter quantas lideranças religiosas quiser, de quaisquer, de todas as religiões. E a multidisciplinaridade formal. Pode ter médico, enfermeiro, advogado, psicólogo, juiz, tudo o que for. O que a gente está agora arrumando parceiro, é exatamente, Gerson, você já faz parte desse grupo, é exatamente para organizar este grupo de estudos aqui em... Seria talvez uma associação. Sim, uma associação. Quantos comitês de ética nós temos aqui? Nós temos o da Universidade, o Federal de Alagoas... Temos o da Federal e... Temos o do SESMAC. Do SESMAC. Tem o da Uncisal. Não sei se o da Uncisal, não desconheço, mas sei que tinha... Mas sempre existiu e sempre foi forte. Mas eu acho que deve estar ainda ativo. Tem o da Unite também, já tem? O da Unite, eu não estou sabendo, o da Unite... Mas as instituições hospitalares podem fazer... Fazer também. Então, você tem esse pensamento de uma... De uma gremiação, de uma associação... Vamos reunir um grupamento de cidadãos das mais variadas áreas das ciências para a gente discutir. Que se interesse em... Porque o debate bioético está, às vezes, na rua, na fila, quando se demora para marcar uma consulta no SUS, é um debate bioético. Eu lembro quando, no comitê, um pesquisador estava fazendo uma pesquisa com uma substância e ele ia utilizar 200 comundongos testando aquela substância. Aí eu fui o relator, nesse caso, e eu pedi que ele justificasse por que 200 comundongos. Se era possível trabalhar com 100 comundongos. Ele disse que é quatro grupos. Por que não faz quatro grupos de 50? Por que não faz quatro grupos de 25? E aí ele recuou e nós poupamos, porque depois da pesquisa esses camundongos seriam sacrificados. Então, nós poupamos aí 100 comundongos. Então, a bioética envolve esse respeito à vida do animal, do meio ambiente, hoje, para os desmatamentos. Tem que se respeitar, se não tiver a briga nacional de se está desmatando a Amazônia. Então, tudo isso tem uma pressão da bioética. Não vou conjecturar aqui as questões de influências políticas sobre esses resultados. Mas, exatamente, a bioética tem essa preocupação com o meio ambiente. Aqui em Alagoas, nós temos hoje um problema vigente e efervescente, que é a questão do bairro do Pinheiro. Sim. Isso é uma questão bioética. Verdade. Nasce lá atrás, nas liberações para se explorar a terra. Faltou uma equipe lá atrás para já prever essa situação. E, hoje, um debate bioético para a reestruturação do bairro, o encaminhamento das pessoas para onde vão. Isso não é coisa de uma cabeça só, é uma coisa de multidisciplina. Exatamente. Então, por isso que eu tenho me colocado à sua disposição nessa formação desse grupo, porque ela vai ser uma referência, um grupo a ser consultado diante de um projeto de pesquisa, de exploração também do meio ambiente. Ou, eu fiquei... Nessa semana, nós tivemos reunião no CEPRAM, e eu fiz um pronunciamento no final, foi franqueada a palavra. E eu disse que... Fiz referência ao livro do Gênesis. Quando Deus fez o sol, achou belo. Deus ficou encantado com todas as coisas. E eu disse, ah, meu Deus, se ele voltasse os olhos para o Dique Estrada, ali... Você tem passado lá ultimamente? Já foi invadido um lado da pista, já cercaram a metade da pista, cheio de buracos, uma sujeira. E eu fazia referência que eu queria ver aquilo ali como aquela orla lacunada de João Pessoa, onde se toca o boleto de Ravel. E eu disse, ó, eu fui contundente, eu disse, aqui não pode nem ser tocado o boleto de bordel, porque, com respeito aos que fazem os bordéis. Mas é uma afronta à ética da vida, né? A saúde das pessoas que estão ali, ao perigo iminente de acidentes e mortes. Animais peçonhentos até. Então, essa é uma questão, Gerson, bioética. Isso não é pensar, é sonhar, mas a Casa das Leis aqui de Alagoas poderia ter uma condição de bioética. Isso. Para ajudar os nossos legisladores a pensar no todo, quando se elabora um projeto, quando se toma uma decisão. Então, a bioética, ela vem crescendo para esse discurso. As questões cemiteriais também? O nosso cemitério? Os cemitérios é uma questão de bioética. É isso. Dos animais também, dos frigoríficos. O necrocherume que está sendo lançado aí, a celbética, o vazamento. As questões da medicina legal, envolvidas todas, que hoje, graças a Deus, foi acobertada por uma grande estrutura física. Verdade. Mas que viveu durante 30 anos aí na mais completa desorganização. Abandono, né? Era uma alcúria irreparável. Sim. Na época, não tinha como... Então, a bioética, a gente chama a atenção, e você é um cidadão que se preocupa com isso, é exatamente a gente debater isso e subsidiar quem quer que seja com conhecimento. O conhecimento e a valoração do que nós dizemos quando damos pareceres bioéticos, aí é uma valoração que tem que ver o que as leis hoje dizem, né? A ciência, ela diz o que é. É assim. Mas esses valores que nós falamos são valores morais, né? São valores de ter que ser, de dever ser. De dever ser. E o dever ser, a moral está implicada com o direito, e o que a bioética tem que tentar fazer é subsidiar o direito com ciência, 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 para eles nortearem as melhores leis para a população. Você já está dando um enfoque desse interrelacionamento da bioética com as outras áreas... Disciplinas, né? Disciplinas. O telespectador vê que nós começamos lá falando da ética do início da vida, na questão intermediária da aplicabilidade, do preso que sai de um presídio... Da moradia, né? Para receber. As questões habitacionais, as áreas das olas lacunárias envolvem tudo isso. Isso é a ética da vida, né? Os desmatamentos. Esse interrelacionamento com o biodireito, com o direito médico, com o direito penal, com o direito civil, com o direito ambiental. Esse interrelacionamento, ele é bem acolhido. E essa sua proposta de criar essa associação, ela... Vamos falar agora de uma perspectiva de um futuro da bioética aqui em Alagoas, não? Já que existem outros estados. Existe. Não está contemplada em todos os estados do Brasil, mas Alagoas sempre está na vanguarda dos acontecimentos. Sempre foi, desde o início do Brasil. Quando a gente teve os dois primeiros presidentes. Então, a gente não pode ficar fora disso. A gente está trabalhando a formação de um grupo multidisciplinar e plural para a gente se reunir e nos colocar à disposição da população, do indivíduo... Das instituições. ...do cidadão e das instituições, né? Nós vamos estar ligados muito ao Conselho Regional de Medicina, pela ligação que temos... E outros conselhos que... E outros conselhos que... Contribuir também. Que venham a precisar e que tenham componentes nessa associação. Gente, você pode fazer uma interface já dessa bioética com o direito? Depois eu vou propor uma outra interface também, a interface da bioética com o cristianismo, né? Com os princípios cristãos e princípios bioéticos. O... Com o direito, a bioética, o biodireito, que é você juntar as normas da biologia, da medicina e das áreas afins ao direito, Isso, ele já está consagrado. Já há essas disciplinas, já há esse corte epistemológico, claro, do biodireito. Faz parte hoje de disciplinas ofertadas em cursos, tanto de medicina como de direito. De remédio e direito também. E de outras áreas. Então, há uma parceria dos conceitos e normas da medicina com o arcabouço legal brasileiro. Seja ele cível, seja ele penal, seja ele trabalhista, por exemplo. A bioética tem essa interface, por exemplo, na discussão de grupamentos de trabalhadores, mineradores, cavoeiros, que têm ligado e uma tendência a adquirir algumas patologias. E a bioética entra nisso também, subsidiando o biodireito com a medicina e o direito para dar soluções, ideias para a resolução de conflitos que venham a ocorrer. Em relação à religião, há uma clara atuação no momento de religiões ligadas à bioética. Inclusive, uma das ramificações da bioética é a bioética religiosa. Religiosa. Até isto a gente consegue entender. A questão, por exemplo, na prática da assistência à saúde, dos testemunhos de Jeová. Isso é um dilema mundial, é um dilema que é de caso a caso e que, ao chegar a um hospital de Chimã de Jeová, embora alguns tenham dispositivos internos para dizer como é, isso requer uma discussão antes de tratamentos a serem ofertados. Isso, com todo o respeito, né? Com todo o respeito à minoria, nesse caso, a autonomia. A autonomia deles. Ao princípio da beneficência, se está ali para fazer o bem e não o mal, e não prejudicar. Agora, chama a atenção na questão do conflito de normas. Enquanto a bioética não é uma norma propriamente dita, mas uma referência de princípios, mas que vai de encontro à questão da omissão de socorro. que é uma norma posta, positivada pelo ordenamento jurídico substantivo. Então, é necessário que o profissional tenha esse conhecimento e, na dúvida, possa consultar diretamente a um comitê, a essa associação que vai servir também para a comunidade científica e a comunidade leiga como referência para a aplicabilidade desses princípios no benefício da vida, em prol da vida e em respeito à vida. Perfeito, é isso mesmo. Quando será essa reunião? Não, nós vamos deixar avisado, principalmente você, mas a gente pretende, nos próximos 60 dias, formalizar esse grupo. Esse grupo. E será informado aqui no programa Medicina Destaque. Será informado das ações e o seu programa vai participar desse momento histórico para... Consolidar essa vontade. Para a ciência em Alagoas. Professor Alfredo, nosso muito obrigado. Nosso programa chegou ao final. É assim sempre que acontece. Quem viu o programa anterior já sabe que foi difícil para terminar aqui com a professora Adelza Gitaí. Mas e com os anteriores, mas felizmente, ou infelizmente, mas felizmente chegamos ao fim porque nós viemos aqui trazer essas informações para você, telespectador, que merece todo o nosso respeito. Nosso muito obrigado ao professor Alfredo Aurélio por estar aqui. E a casa é sua. Volta aqui tantas vezes quanto for necessário. Muito obrigado. Nos sentimos muito confortáveis aqui com você. Obrigado, então. E até o próximo programa. E até o próximo programa.